e fala galerinha ligado no canal ST aqui beleza tropa novo vídeo para o canal aí rumo ao mestre beleza vou estar postando esse vídeo aí pegando o mestre você que gostar desse vídeo comente se inscreva deixa o likezão para fortalecer o canal tão então bora que bora da liquidália aí partida insana tamo com a ST Samuel ST Liro o ST Samuel bora que bora da liquidália regaça um likezão insana aí família esse vídeo novo vídeo do canal opa emocionado que ele agora vai pegar o mestre faltando tropa quatro pontos para pegar mestre aí doidão tinha me trollado na outra partida lá mano passei lá vou postar o outro vídeo também para você ver como que foi então regaça um likezão insana que ele só precisa de seis pontos para pegar mestre sem delongos é verdade né então regaça um likezão tá insana aí família partida tá insana hein pai eu acredito que vai ser boiado essa partida em troca o pai tá liso que nem manteiga hein liberou dano tá liberando dano que ele tá mudando é muito entendeu aqui ó que ele tá tranquilo respeita vai 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 puxa não Léo puxa não Léo puxa não Léo puxa não puxa não espera pô eles vim pô ai ó ranhão eliminado bora que bora que bora na liquidália buscando safe partida insana ai que ele pegou mestre duas vezes na mesma temporada então você que assiste esse vídeo regaça um likezão insana aí família tropa esse ó mil like beleza então regaça um likezão insana aí mil like nesse vídeo vamos ver se não sei bater a meta aí mil like beleza roupa mil like pai então se fosse esse vídeo regaça um likezão insana aí família like não é bumbum mas pode dar vontade tá ligado né Eita ele apelhão a galera só não pode me trovar em troca pode pegar no mestre trovar de novo é é complicado então que ele já vai avançando nessa casa amarela nos casarão é esse tem um liperambulando segurando o ponto que ele já vai roupa ao tiro de alto e moço eita óbiseta sil aí doidão cuidado aí biseta sil aí doidão quem tiver doente vai tomar biseta sil aí doidão vamos ver se tem alguém aqui perambulando né sempre tem alguém aqui calma opa ninguém calma 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 não calma calma não calma calma opa tomando dano calma tá tomando dano vou quebrar o gel que tal o rapaz o já não quebra não é e para chovê rapaz Tô chegando, tô chegando, Rael Isso, o mal caiu Não Tá cheio de cara aqui, cara Isso que me deixa fazer o rock Se liga, Rael Eu acho que tem hack, tropa Eita, Zéuzinho Olha o Zé Tassinho na bunda dele Para comigo Olha que mentira, tropa Olha que mentira Mano, que capo que eu dei nesse cara, mano Mestre Opa, aquilo é pedão Mostrou desafiante, não sei o que Mostrou Light Ei Ei �